...pelo árbitro e... BOOM! Foi, dada a largada, a bola já kickou dentro da endzone, apenas touchback, brrrr... Melhorar, porque a calça é azul marinho. Bola em jogo para o quarterback Lucas Prado, que teve um pouco de tempo, mandou o passe... E interceptado pela defesa do Guardian Saints! Já consumiu uma parte do campo aberto, vai dobrar a esquina, passou da linha de scrimmage E tá criado para fora do campo, um excelento lesquinho Leandrinho, perdão Bola já está em jogo, acionado o jogo corrido, já recebe o primeiro contato lá na lateral E tá criado para fora do campo, com um ganho Bola já está em jogo, de novo para o quarterback Leandrinho já que tá na parada, corrida com o Mec Rafa E é ele mesmo que corre, conseguiu dobrar a esquina Entrou na endzone! E é... Touchdown Guardiãs Saints Bela jogada... Já se posicionando para o extra point, o chute dado pelo Darcy Tá lá dentro A bola já está em jogo, para o quarterback Lucas Prado E aí ele mesmo que de novo, enfrentando a defesa do Saints Já conseguiu o Marajardo, conseguiu dobrar a esquina Avançando todo mundo, ficando para trás E ele conseguiu no... First down Para o... O que é difícil, né? Snap realizado e aí vem o chute do Lions Bloqueado pela defesa do Guardiãs Saints A bola já caiu Vem sendo recuperada e retornada Mas já foi taclado pela equipe do Lions A bola já está em jogo Ainda com o quarterback Leandrinho, mão do passe em profundidade Conectado com o seu recebedor Escapa de um, escapa de outro Já tem boa parte do campo aberto E... Tá na terra prometida Touchdown Guardiãs Saints É o touchdown do Rodrigo Machado Que coloca já 14 a 0 No placar Fala coisa que não conseguiu nos dois primeiros jogos A bola já está em jogo Para o quarterback Bruno de Senha E pressão pra cima dele Sacado pela defesa Formação chagando para o quarterback de Senha Pressão total pra cima dele E de novo Engolido pela defesa do Guardiãs Saints Final de timeout Vamos voltar ao jogo Uma terceira para 30 Uma quarta para 30 Formação de punch para a equipe do Lions Bom chute do Panther Jamaica E aí vem o retorno do Guardiãs Saints Já buscou o campo lá pela esquerda Fez o cutback Mudou de direção Escapou do primeiro Mas não do segundo E agora tendo a oportunidade Mais uma vez De começar nesse campo de ataque Já está com a bola no seu quarterback Bruno de Senha Ixi Rapaz do céu Bola em jogo Porque o primeiro ele fez lá na jogada terrestre Naquela In the round Jet sweep E agora recebe um passe dentro da endzone E guarda o neném E só tem o prazer de embalar Kiss the baby Oito ou cinco Oito ou cinco falava essa Para agora no extra point Na trave Eles vão para o tudo ou nada Quarta descida Bola com o quarterback Ele entra e manda o passe Na linha de 41 jardas Bola já com o seu quarterback Bruno de Senha Pressão para cima dele Se deslocando Ponte Sacado pela defesa Do Guardiãs Saint Bola já está com o seu quarterback E é de novo Pressão para cima dele Zero Dias de paz Ele mesmo que correu com a bola Vai buscando a sete line Conquisto Force down E excelente avanço Para o Curitiba Lions 44 já no campo de ataque Snap realizado Bola com o quarterback Bruno de Senha Manda o passe Interceptado pela defesa Do Guardiãs E já engatou A primeira e a segunda marcha Conseguiu cortar para dentro Ainda está de pé E é ele Mais ninguém Entrou na terra Prometida É Touchdown Para Funcionada Para o extra punch E o chute Dessa vez Snap realizado E o quarterback Leandrinho Manda o play Ele mesmo que correu com a bola Já enfrentando a defesa Mandou o corte para dentro E conseguiu sobreviver E agora sim Snap realizado Bola com o quarterback Leandrinho Manda o passe No meio da defesa Do Senha E conectado Mandou o spin para dentro Escapou do segundo tackle Vai para o segundo Contato E atacleado Pela defesa Do Lions Torcedor Ferreiro do Paranaclube Um grande abraço Um Touchdown Guardiãs Mais um chute Ali do Darcy E o chute Lá na tenda Bola em jogo Para a equipe Do Guardiãs O Guardiãs Está com o seu quarterback Leandrinho Desfilando Lá atrás E com bom tempo Manda o passe Interceptado Pela defesa Do Lions Já vai fazendo A mudança de direção Escapou do primeiro contato E tacliado No meio do campo Olha Formação Shotgun Para o quarterback Manzo Ainda no pocket Manda o passe Lá dentro Da Enzone Interceptado Pela defesa Do Lions Vem vindo Vem no retorno Já conquistou A Sagiline Vai conquistando Com bloqueio E E Está criado No meio do campo Aproximadamente Na linha Snap realizada Vem de formação Shotgun Entrega para a corrida E agora Aquele sururu Logo na linha Mandou o spin Para dentro Mandou o terceiro Corte Conquistou Força Para o Tudo ou nada Quarta descida Bola com o Quarta beca Leandrinho Entrega para a corrida Com o Trinta e sete O Cordeiro Já conquistou Boa parte do campo Mas a defesa Do Lions Parece que Conspe Snap realizado E aí Vem o Guardiões Correndo com a bola Com o Rubio Já faz a primeira Corte O segundo Contato E conquista O Força Da infâmica Olha a bola Ciota né Cara Snap realizado O Santos acionando Agora o Reverso E correndo com a bola Camisa número oitenta Taclado aqui Na outra Sideline Na outra Sideline Inverteu Correu Mas não O suficiente Snap realizado Bola com o Quarta beca Leandrinho Manda o passe Lá na frente E conectado De novo com o Machado Conseguiu dobrar a esquina Primeira para dez Bola na linha De 14 jardins Bola já está com o Quarta beca Leandrinho Pessou para cima dele E taclado Recebeu um Tipizinho maroto Do defensor Ali o camisa 40 Snap realizado E aí vem o Chute Para fora Snap realizado Bola com o Quarterback Manzo Agora manda o fogo Na bomba Conectado com o Recebedor E esse Como não fica Balão Por aqui Receba Chamaram no truco Quarta descida Manzo em campo Formação de shotgun Bola já está com o Quarterback Pressão para cima dele Se desloca Pressão em cima do Ponte E E E Gol Snap realizado Bola com o Quarterback Leandrinho Que já passa Para a corrida Com sua camisa 42 Que investe Pesado No meio da Defesa Do Lyons Correndo com a bola Agora 100% Concretas Bola em jogo Leandrinho Dessa vez correndo com a bola Enfrentando a defesa Do Lyons Esquiva para dentro Esquivou para fora Mandou Pulo para dentro Tentou o Spin Movie Mas dessa vez Não De maio também Voltamos aqui então Bola já está com o Centro e acionado O passe Quinta-lateral Conectado com o Fernando Entrou Lime Zone E é Touchdown Guardiãs Para o O Guardiãs Epa Zerou de novo Olha lá Tulesquinho De QB E é ele mesmo Correndo com a bola Agora Enfrentando a defesa Do Lyons Já passa Do primeiro nível E atacado Após o ganho E o First down Para o Guardiãs Saints Cara Snap realizado Bola já está Com o Tulesquinho De QB Manda o passe Em profundidade No meio Da defesa E Conectado Com o recebe Primeira para 10 Bola na linha De 16 Jardas Bola já está Com o quarterback Tulesquinho Correndo atrás Dos bloqueios Tem boa parte Do campo aberto E É ele Mais Ninguém E lá vem o chute Dessa vez Lá dentro E olha só Para o ataque Do Lyons Bola para o quarterback Manso Já manda o passe Dessa vez conectado Com o seu recebedor Mandou o spin para dentro Cortou o primeiro Segundo Taca e vamos Recuperado pela defesa Do guardia Ele vem recordando Com a bola Já vai esperando Pelo bloqueio Já vai chegando Perto da linha De 5 E T Te dá o guardia Seiiiis! Debe realizado e nas mãos do Halisson enfrentando a defesa do Lyre, mandou todo mundo recuar e vai na força e na coragem tentando arrancar algumas jardas, mas já foi parado e contido pela defesa do Lyre. Vamos retornar ao jogo e olha, um side maroto para a equipe do Lyre, o Z, recuperado pelo Seiiiis! Bola em jogo para a equipe do Guardian Santos, Tulesquinho se deslocando no pocket, pressão para cima dele, agora ele vai buscando a side line, taclado para fora do campo, correu lateral, mas ainda assim conseguiu boa jardas de avanço para a equipe do Guardian Santos e snap realizado, bola com o Tulesquinho ainda e se desloca no pocket e pressão para cima dele, agora já conquistou a side line, vai buscando boa parte do campo e acabou pisando para fora. Temos o jogo então, agora uma primeira para 15 yards para a equipe do Santos, conectado o passe com o camisa número 15, escapou do primeiro tackle, mas não do segundo. válido então, o máximo avanço e mais um. 2-minute warning, a bola já está com o quarterback Tulesquinho, ele mesmo fica com a bola, se desloca do pocket para cima, lateralzinho e... Ah não! Ah não! Ah não! Interce... Snap realizado, bola sururu para cima do Musa, ainda conseguiu se livrar da bola! Não, já estava, marcou o touch! Alibaba para cima dele! Snap realizado, bola já com o quarterback Tulesquinho de novo, pressão para cima dele, já temos alguns segundos para o final do jogo, manda o passe conectado com o recebedor! Final de jogo! Viva! Foi! Ture e taxidão do... É نo... Obrigado.